Tá me vendo? Rita Cadila... Mentira, Rita Cabrida, peida, mas não grita. Meu nome é a minha mãe. Ritão, beija na xereca, bebê. Te amo. Ai, meu pai morreu. Mentira, respeita o meu pai. É, foda-se. Vai. Mas morreu mesmo, né? Morreu de Covid, velho. Caralho, que DP, cara. Hoje é o que? Dia 25? Ai, vou chorar. Mentira. A mãe é dia 26, faz três meses que ele morreu. É, velho. Valeu, meio sentimento antes, cara. É, claro. Tamo junto. Doideira. Mas, porra, me conta como é que foi... Cala a boca. Eu quero entender como é que tua mãe... Tua mãe, tua mãe, cara. Tá viva. Ainda não. Fala. Então, como é que ela descobriu que... Como é que você descobriu que tu tinha turei? Porra, quando dei dedo no meio da igreja, velho. Isso aí foi uma história bonita. Mas tu já tinha uma ziquezira antes? Tinha, de ficar... Hum, hum, hum. Eu ia me caralhar, porra, vai virar DJ, beatbox, caralho, porra, essa. Aí, no ônibus, eu ficava encostando nos outros, assim, ó. Aí, minha mãe, porra, aí, qual foi? Tá de marola, porra? Mas tu tinha... Tu era novão? Era, porra, tinha menos de 11 anos. Foi com os 11 anos que eu descobri. 14, não sei. Até que descobriu cedo, então. Então, é, que é muita... O Dilera descobriu com 20. É, burro, toro, toro. É, pena. Eu tenho pena do Dilera. Pobre, miserável. Só tem um Honda Civic na garagem. Galera, doa pro Dilera. Ele é pobre, coitado. Só isso. E aí, minha mãe foi no médico. Aí, minha mãe disse, não, isso aí é hiperatividade, né? Duas punhetas por dia, suado. Aí, foi que arranquei minha fimota. Mentira. Aí, continuei. Continuei. Aí, eu fui na igreja, mas... Essas paradas que tu fala, elas são... Tu pensou nelas ou elas só vêm? É, vem aleatório, mano. Na Tourette vem... Aí, eu consigo pensar... Se você deixar, eu faço uma história aqui, tá ligado? De Tourette. É que você tá transformando a sua Tourette em stand... Tipo, eu acho que você tem a Tourette, mas você faz ela ficar engraçada. É que nem o que ele fala. Tipo, eu tenho a Tourette, mas eu tenho... Eu sou engraçado normal. Sim. Mas com a Tourette faz eu ficar o dobro, entendeu? Sim, mas não só isso. Você parece que, tipo, a sua... Canaliza ela. É, mas o seu Tourette tá pensando em forma de stand-up, tá ligado? Ele vem pra você em forma de... É engraçado. É legal isso. Tá ligado, pô. Da hora. E carioca é pico. O jeito que o carioca fala é pico. Eu tô viajando e olhando o bigode dele, que tá aqui falhadinho. É, gigantesco. Eu tô lá, burra, eu tô maconheiro. Mentira, eu tô pedindo a maconha. Ô, maconheiro! Maconheiro! Mentira. Não vai ganhar esse presente no Natal. Foda-se. Hein? Mentira, mentira. Aí, o que que a gente tava falando? Tu tava falando da... Do nazismo? Que tu descobriu. O quê? Que tu descobriu que o Tourette. Ah. Com 11 anos, tá tocando os outros. Aí todo mundo vestindo de árvore. Todo mundo vestindo de árvore. No palco da igreja. Palco principal. Qual igreja ganha? Roubando dízimo. Não. Igreja Batista. Eu te mamo. Aí, no final, eu tinha que fazer a pomba e fazer a rodadinha e parar com a pombacinha. Eu já fazia um caguete pra caralho segurando, né? Com o dedo do meio, eu falei, vou chapiscar o miolo agora. Na hora eu paro, parecia... No meio da igreja. Caralho, o pastor tá arreprendido. Saia de 10 em 10, de 20 em 20, o último que sai e fecha a porta. Tracando. Aí, começou a mulher toda semana, eu ia lá. Ia lá melhorar, mano. Achando que tu tava incomporado. Eu tava demoniado. É, espírito louco de balinha. Falei, ah, espírito louco. Lá do Azerbaijão, se espere. Aí. Como é que é o... Espírito louco. Exupeteira, como é que é? Exuparrola, acabou com mamadão, acabou com sete pica. Então. E boitatá. Beuze... Boitatá é foda. É, é, beuzebu louco. Isso aí já tá mamadão já. Aí vira boitatá. Aí. A mulher todo dia é mulher. Tive algum... Aí eu peguei essa porra do espírito maligno aí. Tive algum espírito maligno aqui se... Aí eu fico lá em casa assim. Tive algum espírito maligno aqui nessa casa? Se manifeste, mexe em alguma coisa aí. Senão, brabão, porra. É uma brincadeira, turete, vou dormir. Quer dizer? Não, o Dile... Então quer dizer, então... Que eu roubo. O Dile é ladrão. Escuta. Gente branca, cara. Fala aí. Ó, burro. Aí, o que ele tá falando? Ó, burro. Você mandou sobeu do meio? Aí você pega o tique. Aí a mulher toda semana ia lá orar. Aí a mulher falava assim. Joga um espírito maligno, sai no nome de Jesus. Ele está curado, amém. Aí eu, Exu. Mal em sequência, que era gatilho. Eu ia fui na macumba, ia fui na igreja. Na macumba eu repreendia as entidades. E na igreja eu chamava, tá ligado? É gatilho, falou o contrário. Aí na macumba eu falava, tá repreendido o demônio, sai. Eu amo Deus. Aí ela ficava olhando. É maluco. Aí na igreja eu... É, Zé Pelinta, Maria Padilho. E eu fingei que tava virando. É, velho. O pastor já olhou assim. Ele me orando. Eu não gostava que ia me orar, mano. Porque eu ficava com muito tique de querer fingir que eu tava possuído. Era desgraceira. O pastor falava, você quer essa alma desse menino? Eu... Aí ele ó... Aí ele ficava olhando assim. Eu travava, mano. Aí eu orava. E eu tinha mal medo de cair, porque eu pensava que era demônio. Muita gente botava na cara, é demônio, é demônio. É o demônio louco, é de balinha. O demônio do avestruz. É esse caralho, é quatro assim. Aí eu ficava aí. A mulher falou, ó, não tem jeito. Não tem. Vai ter que dar alta. Pô, eu oro, falo, tá repreendido. No nome de Jesus, amém. Ele é Xu. Não pode xingar buceta. Aí não dá como. Leandro, vou perder meu tempo, não. Aí não vai mais. Esses caras existiram de você. É, aí minha mãe foi no médico, no outro, aí o cara é a síndrome. É a síndrome do pautor. Se Deus não salva, não. Se Deus não salva, não. Já é. Só é a síndrome do pautor. A síndrome de Tourette. Aí explicou a minha mãe, que é isso aí. Foi explírito. Aí a família meio que não foi entendendo até eu começar a gravar. Aí mostrar a síndrome, aí a galera ficar conhecida. Ah, só aí que eles foram entender? Caralho. Tipo, aí a galera não entendia. Faz porque quer. Muita gente falava que eu fazia porque quer. Falei o que que é. Fazia, xingava porque eu queria que tinha hora que eu conseguia controlar. Mas não, como é pra controlar, é muito ruim a agoninha de ficar controlando. Tô conversando aqui pra você. Eu tô sempre fazendo aqui alguma parada pra soltar. Porque quando o canal lixo pra lá, a gente tem que soltar de outra forma. Aí é muito ruim. Aí, ah, tu faz agora. Aqui não, moço de família, tu não fez muito. E em casa tu faz. Porque eu solto pra caralho em casa. Em casa tu tá avontadão, pô. É, mas é burro, tudo velho. É aposentado no INSS. Todo torto, cheio de empréstimo na vida. Ela tá fazendo hora extra no céu. Não tem aqui? Deus, tu pagando? Toma. Falei, hora extra, desgrato. Papai do céu já tá chamando há um tempo. É, tá ligado? Aí, porra, entendi. Aí comecei a criar o canal. Minha avó, isso não dá futuro não. Aí cheguei lá um dia com o dinheiro. Aí volto. Aí ela, onde tu tá roubando? Falei, não é tua bolsa. Aí ela, ah, tá suado. Aí foi ganhar pra 15 mil. Aí foi a galera conhecendo, conhecer, tá ligado? Aí foi... Você tinha quando você começou? Foi em 2018, mano. Ah, foi outro dia, pô. É. Ah, tem três anos já. Na verdade, 2018. Faz dois anos, faz dois anos que eu fui em... É dia 1º de janeiro que eu faço o ano de canal. Ah, tá. Então, eu não sei se foi dia disso. Acho que foi em 2019. Calma aí. É, você tem dois anos. Foi em 2019 que comecei. 2019, é, 2019. Aí comecei. Aí até meu antigo gerente do cinema, mano, o Arlen, parceirão. Trabalhava no cinema? Trabalhava. Vou contar. Porra, essa aí eu quero saber. Escuta. Mandei até mamar meu pau lá. Ó, aí ele, pô, cara, até é muito engraçado o Arlen. Se estiver vendo, te amo, parceiro, tu é fecho. Tu é fechamento, foda-se. Corno, mas... Mas qual o cinema que era? Lá no Dantau, no Dantau. Cara, longe pra caralho da tua casa. Aí, escuta. Aí, pá, ele fala, pô, tem engraçadão, mano. Cria um canal no YouTube de humor. Eu falei, pô, quero criar de humor, mas não gosta de mostrar a Tourette, não, mano. Ele, pô, tu tem que mostrar, mano. Tu vai ver na rua, o cara tira, vai tomar no cu, cara, e pô, é essa. Cria um canal de humor e junta a Tourette, que vai dar certo. Aí, pô, será, mano? Eu falei, pô, vai ver o vídeo, então. Aí eu fui explicando da Tourette. Aí eu fiz o vídeo, postei no dia de semana, ah, maconha louca. Aí, no final de semana, a Record faz a reportagem com outros portadores de síndrome de Tourette. Aí ficou em alta. Aí já era pesquisando no YouTube, meu vídeo ficou em primeiro. Aí, pô, mil inscritos, 15 mil, 20, 30. Foi aí que eu conheci o Diogo Defante. O Diogo Defante viu. Que é lá da área. O Diogo Defante viu, é. O Diogo Defante viu. Pô, quero gravar contigo, que tá muito engraçado. Tenho um puta talento, pá. Aí eu gravei o Trank Show com ele. Pô, aí estourou. Aí a galera deu um gank no meu canal. Aí eu comecei a gravar. Aí veio a pandemia. Aí eu comecei a gravar. Aí eu comecei a gravar. Dei um surtinho pra soltar. Aí comecei a gravar com ele o Linguiça Acústica. É, batalha de rima, tá ligado? Aí, pum, bati 100 mil. Aí quando eu bati 100 mil, mano. Eu tava indo dormir, eu felizão. Caralho, 100 mil, pá. Tocando poeta, comendo biscoito de polvilho. Raspando o Paulo Farid pra farofa. Só vão. Aí quando eu bati 100 mil, aí, pô. Aí, pô. Cocielo, desejo de me almençar. Aí eu falei, pô, é, sou Cocielo. Aí ele, não, é, né? Tô falando do Mbappé. Brincando do Mbappé. Aí mandou assim. Aí ele falou, parabéns pelos 100... Ah, Mbappé, erra assim. Ah, Mbappé. Parabéns pelos 100 mil, pô. Sou teu fã, você assiste pra caralho. Falei, caralho, velho, dá ele. Eu, pô, tamo junto, mano. Aí a gente ficou conversando a madrugada toda. Ele, pô, quero gravar contigo. Aí me chamou pra gravar online. Aí reversão. Aí foi eu ali, o Igão e o Cocielo. Quando eu conheci ele. Aí eu fui e ganhei até o quadro. Ganhei esse jogo. Aí foi que ele gravou o Sinu Castigo e chamou o Dileiro. Esse explodiu do jeito. Aí foi pica, velho. Esse daí foi... Ele falou que em 15 anos de outubro, essa foi a gravação mais engraçada que ele fez com o Sinu. Eu não duvido não, cara. Foi muito bravo, velho. Caralho, mano. Aí eu falei... Mas tu se diverte também quando é assim, muito doido? Pô, zoeira pra caralho, mano. Que eu falo uma parada zoeira. Aí eu fico rindo do que eu acho engraçado. Aí o Dileiro vai, lança uma. Aí eu lanço em seguida. Aí um começa a chamar o tique do outro. Aí fica uma desgraçada. Se ninguém mandar parar, viado, a gente fica aqui meia hora descaralhando o tique. Bola de neve. É, viado. Aí um tique puxa o outro, tá ligado? Eu faço um cagoete, ele puxa ali. Eu cala a boca. Aí ele começa... É bom demais, né? É bom demais. Parece até que é o irmão da Turelândia. Que eu falo que eu tenho a Turelândia. Ele é a pai e a minha é a Turelândia. É uma ilha, a Turelândia. Aí o meu irmão que vem uma vez no ano me ver, tá ligado? O Dileiro. Pô, eu morro pra caralho, velho. Porra, mas esse lance do cala a boca, por exemplo, eu falo, ah, cala a boca. Tipo, cala a boca, eu quero te ouvir, mas só que eu quero ouvir, entendeu? Aí como eu quero ouvir, eu falo o contrário. É tipo o seu cérebro perdendo atenção. Aí eu falo, respeita a boca, presbítera a boca. Ele fala, respeita a boca ou em boca. Eu falo presbítero, que é o cara da igreja, mais considerado, pá. Entendi. Que foi me orar, no final não deu certo. Entendi. É porque querendo ou não, a lógica do Turelândia é a mesma, né? Gosa, é, tô ligado. Tipo, tu não quer que o cara goste, tu não quer dar o teu cu, mas você fala. Depende. Eu tenho 30. E tu, Monark? 36. Monark, Igão, e tu, Igão? Pô, não tô tão gorda assim. E tu, Igão, e tu, Igão, e tu, Igão, e tu, Igão, e tu, Igão. Foi impar ou foi impar? E tu, Igão, só pra considerar. Só aí o bagulho tem um ano de emergência. Tá certo, tá certo. É claro, eu sou maluco. Tem o Turelândia, mas eu sou maluco. Você tem essa pira de para impar também? É. Cala a boca, curião. É, não tem como... Cala a boca. Quem mais? Você falou que tem uma menina que tem Turelândia. A Palula. A Palula, ela que mais forte. Mano, e eu descobri que o meu editor tem, velho. Eita. O Aquaman, que eu fico com a Aquaman. Ele tem, mas só que ele consegue controlar muito, mano. Ah. É um bagulho doido. É um bagulho doido. Ele escondeu durante um maior tempão de mim. E eu vi ele fazendo um chique assim, mas eu, ah, deve ser, pô, deve estar com a cabeça doendo, mas ele, ah, vou aqui rapidinho. Aí soltava e voltava. Ah, por que ele escondeu de você? Porque ele meio que, ele se aproximou de mim porque eu tinha Turelândia e eu, e ele também tem. Ele queria saber como é que... Aí, de madrugada, meia-noite, qual é? Qual o remédio que tu toma? Eu falei, porra, é essa Palme? Meia-noite que eu ia me preguiça aqui, essa mulher. Ah, queria saber, pô. Aí eu mandava, falava os nomes. Ele, ah, mas quando tu tá agitado, o que que tu faz? Eu, porra, eu nem ligava. Ah, eu fico suave. Aí ele fazia pra ele, tá ligado? Aí ele descobriu, eu já sabia. Aí ele ia me contar. Eu fui lá na casa dele, os remédios, tudo igual. Mas eu falei, porra, Palme, tá com Turelândia também? Me dá uma comprimida aí. Até que eu esqueci o meu, eu tomei o dele, plau. Aí ele, porra, senta aí, tem que conversar contigo. Eu falei, porra, a mulher vai querer me dar, velho. A cor, a mulher tá meio estranha. Eu falei, porra, vou comer a comia aqui agora, velho. Falei, corre a comia, fala comigo. Trouxe camisinha não, velho. Na maldade, ele, ele trancou até a pôr, ele, vai me comer um botão aqui, já era. Ficou na covardia, me jogaram, me deixaram lá nos caralhos. O travadão aqui, cheio de medo, velho. Pô, senta aí, mano. Foi, corre, tranquei já o cu, né? Teria um mau trambolhão. Fala aí, porra. Como é que sabe, tu já viu, já? Porra, a camisinha, me parece camisinha extra GG. Pô, caralho. Aí, né, isso aí nem cabe, fica larguinho, porra. Caralho. Aí, porra, sei que é lá, descontar. Tá ligado não, esses remédios, viu aí? Pô, então, que eu tenho turete, aí começou, pô, então, fica olhando assim, mano. Aí, pô, eu não consigo, é muito ruim controlar perto de você, porque, pô, tu tem, eu tenho que te contar. Aí, mostrou lá o do método, e ele, tipo, aí ele começou a soltar, tá ligado? Aí, eu falei, caralho, não é forçado, o bagulho é mesmo. Mas, ele sabe controlar muito. Tem gente que não controla, tem gente que, com a idade, vai amenizando, tem gente que sabe controlar. Pode crer. Então, o dele, eu acho que não tem os palavrões. Ele tava começando a xingar, mas eu acho que não tem. Mas, ele consegue controlar bastante. Aí, começou, aí, eu sou filha da puta, né, carioca, fico xingando o xing dele. Eu, duvido, hein, tu não vai lamber isso aí, não. Três vezes, eu duvido. Tá turete aí, ele. Aí, ele fica travado, aí, olha, ele faz, ai, tá fodido na minha mão, cachorrinho. Fico xingando o xing dele, é bom demais. Engraçado, não é assim. Mas, ele não xinga os teus xing, não? Ah, porque eu sou experiente, né, porra. Ele vai xingar, eu foda-se. Aí, eu, já me ando aqui na perna, eu solto. Aí, ele não, que se a pessoa, fala assim, ah, tua mãe gostou, tu ficar puto, eu vou escancarar na tua mãe, tá? Eu vou te avacalhar na tua mãe. Porque, tipo, que não é pra falar, eu vou falar, entendeu? É o que é premido. Fala maconha, porra, maconha não, eu vou ficar maconheira, maconha, entendeu? Fudeu, fiquei nem, porra, no podcast que eu fui, zoei a mãe do maluco. Foi. Caralho, mas ele ficou bolado, mas foi, não. Quatro, aí, seis. Aí, ficou bolado, meio, ah, não tô puto, não. Pô, foi simples, hein? Seis. Aí, ficou puto, não, mulher. Aí, eu oloprei, mano. Caralho, maluco. Não era, não era. Porra, só logo. Aí, ele, não, tô puto, não, sei o que lá, entendo, sei o que lá, mas deu pra ver que ele ficou meio assim? Pô, aí, mas eu o chapei, já era. Eu fico, assim, meio pássaro, o cara ficar puto, sabendo que tu tenta o rest, tá ligado? Não, mas ele que me chamou, esse arrombado. Foi ele que me convidou. Tu me chamou, brota aqui, no podcast. Ele sabia, porra. Ah, ele que falou pra ele? Ah, ele conhece você, você é famosão agora, porra. Ele vai comer. Agora tu é o psiu, caralho. Pô, tu com a meta de bater um milhão, mano. Será que eu consigo bater? Eu acho que sim, porra. Esse ano ainda. Pô, a visualização do canal caiu muito, tem que se reinventar sempre, tá ligado? É, e o que tu tá fazendo agora? Pô, tô querendo um quadro novo, tipo assim. Tô querendo voltar com o psicólogo, aí tô querendo fazer o bagulho, o Tourette Acoustica, e tipo, fazer uns vlogs, mas depende dos quadros, tá ligado? O psicólogo tem o psicólogo em entrevista, tipo Danilo Gentili, tá ligado? Com o Tourette. É, a gente tava conversando antes de começar, aí, show. Fazer um show do psiu. Como assim? Show. Stand-up. Pode ser stand-up. Mas aí é com ele, velho, aí ele tem que ver. Eu vou... Pô, você topa. Você topa com o quê? Com o dono da Pineapple? Ele vai parecer que tá fudido, o dono da Pineapple. Psiu empresariado pelo dono. Ó o cordão de ouro dele, 15 mil só. Não, não, não. Olha lá. Ele gosta, ele gosta. E essas, então, essas paradas que tu fala aí, então, significa que é sempre o contrário do que tu pensa de verdade? É, tipo, eu não vou chegar lá, maconheiro, você quer lá. Não, tem a ver com pensar se ele pensa ou não. Tem a ver com dele acreditar se é proibido ou não falar. É, é proibido. Ah, tá. Se tu pensar que se tu passar por... Mas mais notícia, mano, que acontece. Eu ouço a notícia, eu fico lá na cabeça. Cara, então agora no Afeganistão você se fudeu. Vendendo. É por isso que tu tá falando árabe? Não, o árabe eu já falei. Tem a história do árabe. Quando ele foi pro Egito gravar o EP, ele mandou falar com o árabe, velho. Puta. Quer contar ou deixa eu contar? Tu foi também então pro Egito ou só ele que foi? Não, ele foi gravar o EP com o Jonga, foi o... Jonga e Freud e o BK. Ah, tu tava lá também? Não, eu fui, ele me chamava de vez. Se eu tivesse lá, eu tava preso, que é uma merda que eu falei lá. Entendi. Deixa ele contar depois. Deixa, pô. Claro. Quer vir contar? Conta aí, cara. Não, eu gosto de tu, mano, que tu fica rindo. Vem cá, vem cá. Senta aí, senta aí, põe o microfone aí pro cara. Põe o microfone. Ai, Uriel! Ai, pô, meu pai, ele é gostosinho. Pau de travesseira fofinho, mulher. Ai, nem sinto cosquinha. Pô, é muito bom, velho. Nem sinto cosquinha, pô. Vem, 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 vem. Senta no meu pau que eu vou pagar pro bloco de balinha. E tu conversava no TS, no Skype, digitalmente? Discord, Discord. No Discord. Mas bem antes de começar o canal do YouTube, tu conversava com os caras? Tu tinha uma comunidade, uma galera? Não, tu? Com os teus amigos, pela internet. Ah, conversava, zoava, irmão, o caralho. Por que tu não criou um canal, mano? Aí eu sempre pensava. Eu queria ser jogador. Falar, se tu não virar jogador, eu vou ser famoso com outra coisa. Tu sabe jogar bem futebol? Joga, só joga... Joga nada. Ah, vale o que eu quero. Eu só misturo Thiago Silva com Felipe Melo. Entendi. Porrada de estante. Então tu quebra, cara. É, porrada de estante. Tapa na cara de Uruguai, mas sempre com responsabilidade. Aí eu dou uma porrada, pô, foi Tourette. Ah, tem que ser. Eu sou o capitão, que eu posso xingar o juiz, ele não pode me expulsar, que eu tenho um laudo. Verdade. Ó, visionário. Caralho, seria um ótimo jogador de futebol, pensando estratégicamente falando. O cara vai te xingar, pô, o cara tem Tourette, pode ser expulso. Vai te tomar no seu cu, ladrão. Aí o cara, não, eu sou aro, Tourette. Aí eu nunca me aproveitei, tá ligado? Nunca me aproveitei da síndrome. Mas jogando futebol, você tem Tourette? Tipo, você quer chutar bola pro gol? Já, fica rodando, fica rodando. Aí eu boto um mato na boca, que controla muito. Entendeu? Ele joga a bola pra frente, assim, dá uma rodadinha. É. O do Dilera dá três passos pra trás. Nossa, deve ser muito engraçado. Imagina o Dilera puxando um contra-ataque. Eu rodando, eles dando três passos. Contra-ataque invertido. É um contra-ataque invertido, bom demais. Que pira, isso daí ia ser muito doido. Porra, o maior contra-ataque da América Latina, hein, Dilera? O fato é que os caras iam começar a ler teu stick e usar isso contra tu, né, profissionalmente. Mas é que quando tu bota grama na boca ali, tu controla? É, mano, parece que o senhor botou uma parada na boca aqui, ó. 100%. Controla muito, mas não sei por quê. Aí eu fico botando o pau dentro da boca, que é pequenininho, aí dá pra botar no cantinho. E aí É, mano, parece que o senhor botou uma parada na boca, que é pequenininho, aí dá pra botar no cantinho, aí dá pra botar no cantinho, aí dá pra botar no cantinho, aí dá pra botar no cantinho.